A IPEP, Instituto de Pesquisa, apresenta as empresas e profissionais que se destacaram em 2016. Instituto de Beleza Kátia e Academia Corpo e Forma Fashion Center, o seu encontro com a moda atual. Ótica Sol, o brilho que faltava em seus olhos. Doutora Raquel Assen, melhor fisioterapeuta. Panificadora Alfa, pão quentinho a toda hora. Doutora Nájila Maiane, melhor nutricionista. Loja é essencial, não basta ter bom gosto, tem que ser essencial. Orto Clínica Odontológica, doutor Denis Carvalho. Armazém Paraíba e Eliel Dias Dantas. Vidraçaria Cardoso, sua casa mais bonita. Labor Clínica Codoense, doutor Adilson. Sônia Variedades, na rua Afonso Pena. Grupo FJM, hotel e restaurante. Na Quira Joias, fazendo você brilhar. Deposto de Bebidas ou Marcos, na Avenida Santos Dumont. Ultramed e doutor José Francisco. Frigo Marcos, frango de qualidade. JR Pneus, serviços automotivos. Doutor Guilherme Oliveira, melhor advogado do ano. Supermercado Santa Maria, genuinamente codoense. Design e informática, formando vencedores. Para empréstimos, dinheiro rápido e fácil. Autoescola Xaló, é você habilitado. Ideal Magazine, calçando e vestindo todas as gerações. Gabriela Construções, na Avenida Santos Dumont. Escob, escritório de contabilidade Borges. Ponte do Bolo, um jeito caseiro de fazer bolo. Frutaria ou japonês. Frutas e verduras. Churrascaria Xaló, o melhor churrasco da região. E melhor assistência técnica para celular. Telecel Celulares. ITEP 2016. A gente volta já.